Tendências do futuro, o que é que vai acontecer, o que é que eu preciso fazer. Chama essa pessoa para a palestra, manda uma mensagem, fala olha, aqui no login na Campus Pari está acontecendo uma palestra muito legal. E a gente vai conversar agora, Fala Futuro, com Daniela Castro. Oi, pessoal. Está ligado? Oi, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria falar sobre futuro. E eu vi que já se falou muito sobre futuro aqui nessas arenas. Não vou contar para vocês muito de quem sou eu, porque vocês vão ter sempre LinkedIn, plataforma Lattes, mas eu quero dizer que eu estudo sobre futuro, sobre a comunicação como âncora das habilidades do futuro. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Um pouquinho do que eu já estudei sobre isso. e como a gente pode implementar mais comunicação na nossa vida, e assim mais habilidades e mais fit com o que o mercado nos pede. Vou deixar também os meus contatos, as minhas redes. E já vou dizer que como não tem ninguém aqui para me fotografar, quem quiser tirar uma foto e marcar na rede social, vou ficar felizona, pode fazer isso. e eu vou sempre trocar com vocês, responder perguntas e me comunicar com vocês. Então, bora falar de futuro. Eu quero pedir para vocês, se puderem participar, quem quiser chegar mais perto aqui, eu gosto desse contato de gente, a palavra futuro. O que é que ela suscita em vocês? Como é que vocês se sentem quando vocês escutam a palavra futuro? Qual é a primeira coisa que vem? Quem quer falar? Não precisa brigar, vai ter tempo para todo mundo. Vai lá, fala. Alguém me ajuda a escutá-la, por favor. Ojei, presente na Europa, é o futuro do Brasil. O que mais vocês pensam quando escutam a palavra futuro? Tecnologia. Tecnologia. Muito bom. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer uma pergunta totalmente aleatória. Quem é que gosta de café aqui? Falar de café para desenvolvedor e programador é tipo água benta, né? Mas e aí, vamos pensar que como é que vocês gostam do café? Como é que é o café que vocês gostam de tomar, que vocês preparam? E aí a gente pensa assim, para alguns, ferver a água é passado. E para outros, é presente. Mas o café é sempre o futuro. É sempre aquilo que a gente vai beber. E que a gente se prepara para isso. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero. Eu sei como eu quero e como eu vou preparar esse futuro. Certo? Então, o futuro, assim como o café, é a consequência do tempo presente. É aquilo que a gente faz agora, que vai ser avistado um pouquinho mais adiante. Mas dificilmente a gente tem essa visão. A gente acaba pensando no futuro como alguma coisa que está lá pendurada em algum lugar. E a gente vai correndo atrás como se fosse aquele coelho que a cenoura está na frente. Não é isso, né? E aí eu quero que vocês olhem aqui. Eu sei que vocês já leram isso várias. Eu vi em várias palestras no decorrer da campus. Mas olhem para as habilidades listadas pelo Fórum Econômico Mundial, como sendo as habilidades do futuro. Aquelas necessidades que os profissionais precisam cumprir para ser, então, bons profissionais. Olhem para elas e me respondam. Cadê a comunicação? Onde é que está a comunicação entre essas habilidades? Olha de novo. Olha mais uma vez e diz para mim, onde é que não tem comunicação nas habilidades do futuro? Eu sinto dizer que a comunicação está em todas as habilidades listadas pelo Fórum Econômico Mundial. Mesmo aquelas em que a gente pensa, pô, mas design, programação? Mas para quem que você faz o seu design? Para quem que você programa? Como é que a gente vai lidar com isso se a gente não soubesse comunicar? E o impacto, minha gente, ele é notado em muitas áreas e com um impacto realmente muito grande do lado negativo e do lado positivo. Negativo, agências como Thomas Watson, Gallup e McKinsey listam essas como sendo os grandes prejuízos da ineficiência da comunicação. Parte dos acidentes de trabalho acontecem por causa de falhas na comunicação, muito do ambiente estressante porque eu falo uma vez, às vezes eu faço errado porque eu escutei errado e aí eu tenho que refazer, isso cria conflito, cria uma animosidade ruim na equipe. fracasso de projetos e esse índice aqui de 57% é só de projetos de TI. 57% do fracasso dos projetos de TI acontece por falha na comunicação. E por fim, a rotatividade de profissionais dentro de uma empresa, ela fica muito mais cara para o empregador por conta de falhas na comunicação. Então, são muitos os prejuízos que são de ordem emocional, organizacional e financeira. Um grande prejuízo financeiro. E onde é que a comunicação nos ajuda? Onde é que ela entra como sendo diferencial para as organizações, para as carreiras e para os negócios? A boa comunicação, ela melhora o engajamento. Engajamento, neste momento, é a bola da vez das organizações. Está muito difícil manter o engajamento das equipes. A gente tem trabalho remoto, nomadismo, flexibilidade de contrato e tudo isso é muito bom. Mas exige muito de quem está do outro lado da organização para manter o engajamento, para manter a sintonia entre os funcionários, para manter a compreensão sobre o que se precisa. Desenvolve a inteligência coletiva, porque quando eu me comunico bem, eu entendo o que é meu talento e como ele pode ser complementado pelo seu talento. E a gente vai compondo equipes muito mais fortes, muito mais potentes. Então, a comunicação nos ajuda nisso também. O lucro da organização é muito maior quando eu tenho boa comunicação. Porque aquilo do retrabalho, do turnover, tudo isso é diminuído pela boa comunicação. E melhora os indicadores, como a melhor empresa para trabalhar e os melhores profissionais para trabalhar. Então, é um ativo, um valor para o profissional e para as empresas. Mas aí eu quero perguntar de novo para vocês. O que é se comunicar bem? Sobre o que eu estou falando? Eu não quero agora que vocês pensem naquelas técnicas de comunicação em que vem um orador aqui e ele tem que saber como é a postura dele, para onde vai a voz, para quem ele olha. Não, eu quero que vocês pensem nesse momento nos relacionamentos profissionais de vocês. Como é que vocês estão vendo o olhar da comunicação dentro das organizações ou dentro dos ambientes de trabalho. É disso que eu estou falando com vocês. É dessa comunicação que eu quero que vocês pensem nesse momento. E então eu pergunto, para quem vocês dizem sim dentro desse ambiente de trabalho? Ou quem é que vocês querem que diga sim para vocês? Conseguem pensar nisso? Como é que eu vendo uma ideia, gente? Como é que eu chego num lugar e mostro que o meu potencial é melhor? Não melhor que o outro, mas melhor para aquele projeto, melhor para aquela circunstância. Então, conseguem pensar para quem vocês dizem sim? Na natureza humana, a gente tem três vertentes de aceitação. Quando a gente mais diz sim, elas são quando eu quero ser ouvido, porque nós temos vulnerabilidades. Quando eu preciso enxergar oportunidades, ou quando eu enxergo oportunidade naquilo que está sendo falado para mim. E por um terceiro viés, quando eu me sinto útil, quando eu posso contribuir com alguma coisa. Esses são as três maiores vertentes dos nossos sims. Porque as pessoas se conectam por possibilidades e por vulnerabilidades. Isso é dado de pesquisa. A gente se sente melhor com as pessoas que a gente vê que tem os mesmos problemas que a gente, que a gente se sintoniza ou que tem soluções para os nossos problemas. Aqueles que nos emprestam a escuta ou aqueles que nós podemos emprestar a nossa escuta para eles. Então, são esses os aspectos que nos colocam em conexão. Mas por onde que a gente começa a construir essas redes de comunicação que, de fato, são potentes, inteligentes, interdependentes, solidárias e seguras? Isso não existe, né, gente? É o futuro. É como a gente precisa projetar o nosso futuro. E projeção não é previsão. Projeção é construção. Então, como é que eu faço isso? Qual é o primeiro passo? Alguém arrisca dizer qual é o primeiro passo? Planejamento. Planejamento. Pode ser. Mas ainda eu acho que esse não é o primeiro passo, hein? Comunicação? Tem a ver, viu? Mas não é só isso. Tudo começa com um convite, minha gente. Como é que eu sei que eu vou ser útil, ou que eu vou ser ouvido, ou que o meu projeto vai ser bem visto por alguém? Eu tenho que convidar ou ser convidado. Certo? Consegue perceber que o planejamento vem depois, e que a comunicação está envolvida, mas que não é ela sozinha, crua? É um convite. Eu faço um convite. Vem comigo. Eu tenho alguma coisa muito legal para te apresentar. Ou... Puxa, eu estou com um problema, cara. Não sei como eu vou resolver, mas eu acho que você pode me ajudar. Eu, então, trago a experiência dessa pessoa para perto de mim. Isso faz com que a gente se conecte. E é aí que a gente trabalha com dois dos maiores ativos de comunicação, que é intenção de comunicação e conexão com pessoas. Esses são os grandes valores que a boa comunicação nos traz. O que é a intenção de comunicação? Eu tenho que ter clareza sobre o que eu quero do outro. Eu não vou fazer um convite aleatório. Eu posso até fazer. Se eu quero só tomar uma cerveja, eu falo, e aí, vamos lá tomar uma cerveja? Beleza, mas para eu pensar que dessa conversa vai ter alguma coisa, eu preciso dizer assim, puxa, eu estou percebendo que aquele cara ali, ele sabe muito de metaverso e eu estou querendo fazer alguma coisa nesse sentido. Vou chamar ele para tomar um café comigo. Vamos conversar sobre isso. A minha intenção está clara. E essa intenção provoca conexão. Eu coloquei um X como se fosse um contra o outro, mas, na verdade, eu quero mostrar para vocês que são duas grandezas e que eu preciso equacionar e equilibrar essas duas, tá? Não é um ou outro. Porque, no fim, como é que a gente se planeja, amigo? Eu quero ser melhor que eu mesma, todos os dias. Essa é a nossa meta de vida. Por que a gente está aqui agora? Por que a gente está escutando palestra o dia todo e conhecendo novidades, experimentando situações? Porque a gente quer ser melhor. Melhor que nós mesmos. Isso é futuro. Esse é o planejamento. É isso que a gente tem que pensar. Não vai ficar sentado na poltrona esperando as coisas acontecerem. Como é que eu faço isso? Aqui eu listei algumas atitudes que nos ajudam a ter intenção, a clarear a nossa intenção de comunicação e a criar conexões. Então, são várias atitudes. A lista é sempre muito maior do que essa, mas eu acho que aqui dá para vocês perceberem a linha de pensamento em que a conexão e a intenção ficam cada vez mais evidentes. Tipo, amarelo piscante. É isso que eu preciso. Como é que eu conquisto? Como é que eu faço isso? Nesse sentido, a gente está derrubando muros e encontrando as pontes que nos fazem nos conectar com pessoas, com projetos, com ideias. E é isso que nos faz os profissionais do futuro. Por isso que lá naquelas habilidades, eu disse que a comunicação é como a coluna dorsal desse nosso corpo social. aquele que faz com que a gente esteja em ação o tempo todo. E aí os ingredientes para isso. Então, Daniela, você falou um monte de coisa de comunicação, mas como é que eu encontro isso em mim? Como é que eu faço para que essas habilidades sejam visíveis para o outro? Quando eu falo em assertividade, eu estou falando em um posicionamento que ele é decisório e declaratório. Eu não preciso ser ríspida com ninguém. Basta que eu saiba a minha intenção em cada momento que eu estou falando com aquela pessoa ou com a minha equipe. Então, a decisão clara é assertividade. A influência está ancorada no exemplo, na inspiração. Eu não posso dizer uma coisa e fazer outra. Isso não vai influenciar, muito pelo contrário. Vai causar falta de credibilidade, falta de confiança. Um outro aspecto que também está listado lá é o comportamento persuasivo. A persuasão, muitas vezes confundida com manipulação ou com algo de convencer o outro, na verdade, é um aspecto que toca o outro. Quando eu consigo falar alguma coisa que é coerente com aquilo que está sendo discutido, mas que envolve a emoção, que traz essa emoção à tona e mostra como é que eu posso, de fato, conseguir aliados e parceiros para aquilo que eu estou querendo. A crítica. Ninguém gosta de crítica. Todo mundo se pensa desqualificado quando recebe um feedback ou quando recebe uma crítica. Mas, na verdade, a crítica dentro da comunicação é um movimento reflexivo. É aquele que nos mostra o que aconteceu e o que eu posso fazer com o que aconteceu. É sempre pensando no adiante, no futuro. Autenticidade. Todo mundo quer tanto ser autêntico. E eu gosto de dizer que ser autêntico autêntico não é ser diferente. Não é chegar aqui com o colar todo bonitinho e falar, ah, ela é autêntica. Não. Ser autêntico, gente, é bancar as próprias diferenças. Então, eu tenho coerência com o que eu acredito, com o que eu desejo, com o que eu falo, com o que eu faço, e eu banco isso, mesmo que eu não agrade a todo mundo. Isso é ser autêntico. Mas, para eu ser autêntica, eu também preciso ter congruência, que é aquela característica que nivela o que eu penso e como eu me expresso. Tem a ver, por exemplo, quando eu quero dizer não e digo sim, eu não estou sendo congruente. Eu não estou bancando a minha assertividade. Eu estou cedendo a alguma pressão e isso quebra a minha congruência. Quando eu tenho todas essas outras características, a confiança é o meu bem-estar. É aquela paz comigo. Eu falo e sei que eu falei o que eu tinha para falar. Isso é a boa comunicação. É aquilo que traz o meu posicionamento e esse posicionamento, ele também não é rígido e parado, plantado no lugar. Ele é uma leitura de cenários. é a forma como eu vejo cada situação. Porque, no fim, o que eu queria trazer para vocês é que quando a gente fica preso em técnicas de oratória, em uma série de regras para se comunicar bem, a gente acaba se perdendo daquilo que é a competência comunicativa, que é muito mais do que só uma apresentação. É a negociação, é a venda, são as reuniões, é uma troca de e-mails, é falar no WhatsApp, é se comportar nas redes sociais. Tudo isso é comunicação. Tudo isso é competência comunicativa. Então, eu tenho estratégia de comunicação e interatividade. Eu trago o meu discurso para o meu corpo. Significa que o que eu falo, eu faço. Equacionar aquilo que eu aprendo com o que dá certo para mim. Porque nem toda regra cabe em mim. Então, eu preciso ter autoconhecimento para saber o que é que me compete. E, diante disso, também fazer toda a leitura de cenários, como eu falei, que é enxergar situações com flexibilidade. Flexibilidade cognitiva, que é o que tem sido bastante falado. E, por fim, a competência comunicativa é esse recurso que nos coloca à frente de nos ligar a pessoas, projetos, ideias e situações. E aí, eu pergunto, quem é que você vai chamar para o próximo café? Com quem que você vai testar se tudo isso que eu falei para vocês dá certo? Vamos pensar em alguém. Vamos chamar essa pessoa para tomar um café com intenção, com vontade de fazer conexão e, principalmente, tendo as ideias claras para apresentar e ganhar esse jogo. Porque, no fundo, o futuro é isso. Ele nos convida a sermos melhores todos os dias. Se tiver dúvida, pode mandar. Agradeço demais cada um de vocês que, nesse final de tarde, está aqui para me ouvir. E deixo de novo as redes sociais para quem quiser mandar uma pergunta ou conversar comigo fora da campus. Boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário. Eu queria que falasse, se você pudesse comentar um pouquinho da importância, porque você falou do sim, da importância do dizer não na comunicação. Porque eu acredito que seja importante também. Importantíssimo. Eu falei do sim porque eu queria que vocês pensassem naquilo que vocês querem do outro, para quem que vocês querem ouvir esse sim. mas saber dizer não tem a ver com todos aqueles aparatos que nos compõem bons comunicadores. Porque se eu sou assertiva, eu sei o que é meu e o que é do outro. Então, eu tenho que falar não quando a tarefa não é para mim, quando não é hora de eu fazer, ou quando aquilo não é minha atribuição. É muito importante que eu saiba disso. Inclusive, tem não os que a gente diz, porque é contra os nossos princípios. E se a gente não tiver essa clareza, a gente se agride. A gente entra numa zona de desconforto muito grande. Então, dizer não é um dos grandes aprendizados que a vida nos traz. Se a gente acha que a gente diz sim e conquista o outro, a gente está, na verdade, se colocando num lugar que depois a gente vai ter muito trabalho para sair. Porque a gente se sente humilhado, a nossa capacidade, o nosso autoconhecimento fica ali pisoteado, porque eu fico achando que eu não sou tudo isso que eu estou me preparando para ser. Então, é muito importante. Você mandou muito bem na pergunta. Obrigada. Mais alguém? Você pode falar um pouco sobre comunicação não-violenta e a importância dela nesse setor? Eu sou super a favor de que as pessoas conheçam e estudem sobre comunicação não-violenta, que pratiquem a comunicação não-violenta, embora não seja fácil, não é uma receita de bolo em que a gente pega lá o livro do Marshall, vê aqueles quatro passos e fala ah, então agora eu vou fazer isso ali naquela e vai dar certo. Não. Porque quando a gente faz, a princípio fica até chato, mas o que a gente precisa para a comunicação não-violenta é aplicá-la primeiro com relação a nós e não ao outro. Eu não posso querer que o outro tenha uma comunicação menos violenta se eu não conseguir viver isso em mim. Então, o meu trabalho, quando eu tenho algum cliente que me pede para trazer isso, eu gosto de levar primeiro para ele, para que ele experimente todos aqueles atributos que o Marshall coloca como sendo os nossos maiores desafios com relação à comunicação, que é reconhecer as nossas necessidades, é saber falar ao outro o que eu quero, é nos ligar primeiro aos fatos e não às pessoas. Não é porque hoje você falou um bom dia atravessado para mim que eu vou entender que você não gosta de mim. Então, quando eu consigo trabalhar isso em mim, dar mais espaço para que o outro seja quem ele de verdade é, eu consigo, então, praticar a comunicação não-violenta e trazer as outras pessoas para praticarem comigo. Puxa vida, Dani, o cara te respondeu atravessado, você não falou nada, você ficou quieta. Não é o me calar que me torna melhor que ele. Às vezes, eu por dentro estou arrasada, mas eu tenho que entender que talvez ele também não esteja num momento bom naquele instante e que talvez eu tenha a oportunidade de falar sobre isso num outro momento. Então, eu acho muito importante, mas primeiro, como desenvolvimento pessoal. Primeiro, autoconhecimento e teste de, como é que fala lá, o piloto, plano piloto, sou eu, para depois eu pensar nisso dentro do ambiente que eu vivo, que eu trabalho. Mais alguma pergunta? Gente, muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês. Opa, tem mais? Olha, é o seguinte, hoje eu posso trabalhar, por exemplo, na Rússia, em Israel, no Japão, e é o seguinte, são chacras de cultura, e o que acontece, uma coisa que é muito importante é a gente saber lidar com as culturas. E uma forma, e sua palestra, a posição que você deu, está ligado à nossa cultura brasileira. como você pode, como você pode, como que você acha? Quebrar barreiras, assim. É isso mesmo que eu queria falar, porque, tipo, um sorriso, às vezes, suponho que eu sou homem, estou lá em Israel, Israel é um ponto tecnológico violento, aí o que acontece, um sorriso que eu dou lá, tipo, para uma mulher, pode ser, então, é muito importante a gente saber lidar com esse chacras de cultura. Como você acha que, como a gente pode fazer a transição do modo brasileiro de viver, entende, com outros modos ao redor do mundo, de trabalhar, de se comunicar, porque comunicação é o ponto essencial de todos os projetos. Como você chama? Daniela Nazaré. Bom, é do time das Danes, então, vamos lá. Dani, o que eu vejo é que, quando eu falo de leitura de cenários, é exatamente isso, eu preciso entender onde eu estou falando, para quem eu estou falando, e as minhas intenções também claras nesse sentido. Então, eu vou mudando, eu não vou mudando a minha essência de comunicadora, mas eu mudo muitas vezes a minha forma de expressar, para que aquilo seja recebido pelo outro de uma forma positiva e que nos leve aonde eu desejo ir com essa comunicação. Então, se eu chegar em um ambiente em que a cultura pede que algumas atitudes não sejam praticadas, eu tenho que me adequar àquilo. Eu não preciso necessariamente, ela está me falando que já acabou o meu tempo, eu vou rapidinho aqui, eu não preciso necessariamente mudar toda a minha essência de comunicação, mas eu preciso estar atenta, porque senão eu não consigo promover a conexão. Pelo contrário, eu provoco a desconexão. E aí, isso prejudica tudo o que eu planejei para aquele momento. Então, ler cenários é exatamente isso, fazer essa adequação de comunicação para cada situação. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigado.